Me traz a primeira kill, mas e aí? Dez segundos não tem mais o que fazer, foi embora. Foi embora o ponto é da vez e tudo igual aí, Rico. Tudo igual, meu Deus. Eu falei, eles deixam pro último segundo, às vezes, e acabam se embananando nesse jogo. Meu Deus, meu Deus! Meu Deus do céu, capturado o Pokémon! Que jogada genial aí! Alô, Valve! Bota o grafite pro menino que ele merece. O que foi isso, cara? Meu Deus do céu, que granada absurda. E round absurdo do Broke também, né? Essa posição ali é cruel. Porque se não der clear, vai ter dois kills no mínimo, né? Essa grade não protegeu nada. É estranho, né? Que às vezes tem umas grades que protegem e uns pedacinhos de...